Tantantantantan. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de Biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrever aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, pra esse cardume ficar cada vez maior. Porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre fisiologia. Ei, a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema nervoso. A gente vai conversar um pouquinho sobre bioeletrogênese do sistema nervoso. Agora sim, antes da aula começar, eu queria fazer um acordo com você. Enquanto eu estiver explicando, você não vai copiar nada. Eu sei que você tem uma agonia na sua mão. Eu sei que sua mão tem quase uma vida própria pra copiar quando você está assistindo aula, mas você vai segurar a sua mão. Porque, primeiro, eu sou muito mais bonito que seu caderno. Então você não vai perder a oportunidade de olhar pra mim. Então, primeiro, você vai olhar pra mim. Depois você olha pro caderno, tá? E segundo, quando você olha pra mim, você aprende mais rápido. E você aprendendo mais rápido, no final você copia mais rápido. E eu juro que no final, eu saio da frente, tu tira um preto e tu copia. Beleza? Não se preocupe que no final. E até porque, ó, o quadro, ele tá limpo. Eu ainda vou colocar tudo aqui. Então, como eu vou colocar tudo aqui, então não adianta. Primeiro você tem que aprender pra copiar, tá? Então a gente tá, ó, o acordo é esse, beleza? Então, ó, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de estímulos. Aí você pode dizer assim, Ah, Andrei, que estímulos são esses? Olha, são aqueles estímulos que tiram a célula nervosa do repouso e colocam essa célula nervosa num potencial de ação. Ei, coloca essa célula nervosa pra trabalhar. Pra cá, pra gente ser mais objetivo. Ela sai do repouso e ela começa a trabalhar. Ela deixa de estar parada e ela começa a transmitir impulso nervoso. Você começa a observar carga elétrica. Ela sai do repouso e começa a trabalhar. Tranquilo? Aí o que é que vai acontecer? Sendo que os estímulos, eles são classificados. Porque, ó, é o estímulo que vai tirar a célula do repouso. Mas por incrível que pareça, tem estímulo que não consegue tirar a célula do repouso. Que não consegue colocar essa célula pra trabalhar. Que não atinge aquele valor mínimo do potencial de ação da célula. Então olha pra cá, presta atenção. Agora, isso aqui é muito fácil, viu? Você não pode errar, isso não é uma prova não. Olha pra mim, viu? Ó, o primeiro tipo de estímulo é o estímulo que a gente vai chamar de sublimiar. Isso aqui é o estímulo sublimiar. E quando vocês trabalham com o estímulo sublimiar, é só você olhar pro prefixo. Olha, o prefixo é sub. Então significa que tá abaixo. O estímulo aconteceu? Aconteceu. Agora, esse estímulo, ele não foi suficiente pra chegar no potencial de ação. Ou seja, você vai dizer que o sublimiar, ele não, ó, causa potencial de ação. Então, ele não causa potencial de ação. Houve o estímulo? Houve. Mas esse estímulo, ele não foi suficiente. Ele não foi suficiente pra tirar essa célula do repouso. Então ele é sublimiar. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu já vi outro tipo. Eu sei. O segundo tipo que vocês podem ser cobrados por aí, ó, é um tipo que a gente chama de limiar. O estímulo, quando ele é classificado como limiar, você vai dizer que o limiar é aquele cara que atinge o potencial de ação. Agora, ó, só atinge um potencial de ação. Só atinge uma vez. Tá? Então, presta atenção. Então, esse cara, ó, esse cara aqui, a gente não pode esquecer. Esse cara aqui, ó, ele causa, olha, apenas, presta atenção, um potencial de ação. Um potencial de ação. Lembrando, por favor, que esse potencial de ação, você vai encontrar como PA, tá? Você vai encontrar como PA. Agora sim, ouve o estímulo, ouve. Essa célula saiu do repouso, saiu. Agora, ó, uma vez só. Então você vai dizer que esse cara aqui é o limiar. Mas você vai dizer assim, tá, Andrei? Mas, e nem acima disso? Tem. Olha pra cá. Eu tenho aquele estímulo que a gente vai chamar de supralimiar. Supralimiar. Aí, olha o prefixo disso aqui. Ei, prefixo supra. Supra. Pra cima. Muito. Então, o que que acontece? Quando você diz que o danado do estímulo, ele é supralimiar, ei, ele atinge o potencial de ação. Mas ele atinge muito mais. Ele atinge mais de um potencial de ação. Ele vai atingir vários potenciais de ação. E um detalhe, sem alterar a amplitude do potencial. Então, olha. Você vai dizer que quando você pega o supralimiar, ele causa a PA. Causa. Mas aqui você vai dizer, ó, que esse cara aqui, ó, ele causa, presta atenção, ele causa, a gente não pode esquecer, ele causa, olha, mais de um potencial de ação. potencial de ação. Lembrando que o potencial de ação, viu, monstrinho? Ó, é PA. Ah, e um detalhe, sem perder amplitude. Sem perder amplitude. Amplitude. Sem perder amplitude, tá? Tomem cuidado com isso. E assim, ah, Andrei, mas eu já vi uma questão dessa com um gráfico. Aí eles botaram o gráfico, botaram os valores, tá? E eles perguntaram o que era limiar, o que era supralimiar, o que era... Ei, olha pra cá. Vocês podem pegar uma questãozinha assim, ó. Eles vão colocar um gráficozinho. Não copia nada não, meu filho. Olha pra mim que não acabou não. Eu tô fazendo tudo pra tu não ter que... Ó. Tu não vai errar mais isso aqui em lugar nenhum. Eles vão fazer um gráficozinho assim. Vê. Aí eles vão botar assim os seguintes valores. Presta atenção, tá? Eu vou botar aqui menos 90. Aqui eu vou botar zero. E aqui eu vou botar, ó, mais 35. Lembrando que esse eixozinho aqui, olha pra cá. A gente vai... A gente vai calcular isso aqui em milivolts. Em milivolts. É exatamente a unidade de medida, olha... Dessas, vamos dizer assim, dessas cargas elétricas que trabalham com as células nervosas. Aí vê o que é que vai acontecer. A gente vai fazer assim, ó. Presta atenção pra tu não esquecer isso aqui mais nunca. Eu faço isso aqui, ó. Começa aqui. Aí eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho esse ponto aqui. E depois eu faço assim, ó. Vê. Imaginem que eu vou e faço assim. Eu tenho estímulo 1. Ó, eu tenho um estímulo 2. E aqui, ó. Eu tenho um estímulo 3. O que é que você pode determinar? Olha, aqui houve estímulo. Houve. Mas o estímulo aqui não foi suficiente pra passar do zero. Não foi suficiente pra gerar um potencial de ação. Então eu posso muito bem dizer que nesse meu gráficozinho aqui, ó. O sublimear corresponde ao E1, ó. E ao E2. E esse terceiro estímulo, ele conseguiu, ó. Chega lá. Bum. Você pode ver que ele consegue chegar a uma carga positiva que me gera um potencial de ação. Então, ó. Esse. Agora, um só. Chegou. Desceu. Então aqui, ó. É exatamente o E3. É o limiar. Agora, se esse estímulo me gerasse vários potenciais de ação. Muito mais alto. Aí você chamaria de supralimear. Então nessas provas, quando você pega isso aqui. Presta atenção. Você vai trabalhar com o estímulo sublimear, limiar e supralimear. E outra coisa, tá? É importante você saber disso. Porque, ó. Você não pode esquecer. Pra uma danada de uma célula. Veja. Pra uma danada de uma célula sair do repouso. E ela entrar em potencial de ação. Vamos dizer assim. Ela começar a trabalhar. Eu preciso que vocês não esqueçam. Que ela tem que atingir o valor mínimo. Não tem aquela coisa. Ah! O estímulo não bateu o valor mínimo não, André. Então eu vou ter pouca resposta. Pouco potencial. Não. Lembrem que nesse estudo aqui. Ou você atinge o valor certo pra que a célula comece a trabalhar. Ou aproximadamente aqui não conta. A célula não sai de repouso. Sabe como é que se chama isso? Lei do tudo ou nada. Ou é tudo e a célula trabalha. Ou é nada e a célula não trabalha. Tá? Isso são os tipos de estímulos que vocês têm que lembrar nessas provas que vocês fazem por aí. Agora sim. Tu gostou? Tá. Vou sair da frente. Pronto. Copia isso aí. Agora o quadro tá armadozinho. Agora é tua hora de copiar. Tira um print e copia. Deixa isso aí. Porque ó. Desse jeito aqui você só encontra com o tubarão. Tá? E assim. Tu gostou? Eu te ajudei. Então não se... Ó. Não esquece de me ajudar não. Tu já tá aqui no cardume. Tu já é inscrito. Não vou me inscrever agora. Ótimo. Não já sou inscrito, tubarão. E assim, independente se tu se inscreveu agora ou se tu já é inscrito no cardume, tu vai ter que me ajudar de novo. Dá um like nesse vídeo. O like é importantíssimo pra aumentar o engajamento desse canal. Dá um like. Deixa um comentário aqui dando moral. Ajuda no engajamento nos comentários. Tá? E um detalhe. A principal ajuda em todas. Eu sei que você tá num monte de grupo. Então pega o link dessa aula. Pega o link desse canal e solta nos grupos. Espalha pros amigos. Amigos, inimigos, familiares. Porque ó. Quanto mais gente chega aqui no cardume, mais forte esse projeto fica. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E assim, menino, menina. Eu quero ver todo mundo aqui no cardume nas próximas aulas, tá? Então ó. Beijo do tubarão, viu? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?